Vamos realizar mais um evento grande e forte no nosso município, que é o rodeio, que é uma paixão de todos, é uma paixão do nosso município, não só daqui, como da toda a região nossa. Vai ser um dos melhores rodeios que já teve em Antugárcia, não vou dizer o melhor, mas vai ficar um dos pontos de melhores. Vamos ter quatro shows nacional, nunca teve isso aqui, e o rodeio é a mesma estrutura que teve em Antugárcia, está vindo para cá também, que é a estrutura lá, uma estrutura muito boa, a boiada é a mesma que estava lá, vem para cá também, e os peões são quase os mesmos também de lá. Então, acho que vai ser um evento muito bom, muito bacana para a população, vai ser entrada gratuita, a gente só pede a colaboração da população, que poder ajudar a gente, ajudar a comunidade não é nem a gente, a comunidade, que leva um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Sejupa. E você sabe que o Sejupa tem muitas crianças carentes que estão lá dentro, e sempre precisa da ajuda da gente. Então, isso eu acho uma forma legal, conversamos com as irmãs, e quem puder ajudar com o quilo de alimento, vai ser muito bem aproveitado futuramente com essas crianças lá. Não é obrigatório levar, mas eu peço a colaboração desse que leve, porque qualquer rodeio que você for hoje, num porte desse aqui, a entrada é 40 reais, 50 reais. Então, você levando um quilo de alimento, não sai tão caro para a população de autogastas. Secretário, o rodeio vai ser realizado em que local aqui no nosso município? O rodeio vai ser realizado ao lado da escola agrícola, quando você chegar no portão, do lado direito, quem está indo aqui para a escola agrícola, entendeu? Sentindo o ginásio, a escola agrícola, do lado direito, em frente do CTG ali, naquela área ali. Então, a população autogastense pode esperar aí um grande evento no próximo mês aí, marcando um dos retornos aí dos eventos também aqui no nosso município. Sim, como nós ficamos dois anos parados, sem carnaval, que é a alegria da população, o carnaval, né? Então, o prefeito nosso aí, junto com a vice-prefeita Angelita, o Claudinei Angelita, bateu o martelo para nós fazer o rodeio e passou para nós essa ação e estamos correndo atrás. Está bem dizer, tudo encaminhado, né? Só está faltando sair o contrato do show, que vai sair hoje, acho que saiu hoje já os contratos, e divulgar o evento, né? Tem alguns foders rodando aí, mas não foi divulgado pela Secretaria de Esporte e nem pela Prefeitura, então não é uma divulgação oficial, tá? Mas vai ter o rodeio, sim. Bom, secretário, que a gente lembra também a população, né? Vai ter aí os três dias de festa, mas é sempre bom ter cautela para que ocorra tudo bem. Sim, nós estamos aí, o Covid não foi embora, né? A gente não, o Covid não foi embora, o Covid está aí. Que a gente possa se precaver um pouco, eu sei que em eventos de esporte é difícil se precaver, mas assim, quem puder se precaver, que use máscara, quem puder, que use o álcool, vai ter na entrada, isso aí, então vamos, cada um fazer a sua parte, né? Luiz Otávio, a gente pede isso, cada um fazer a sua parte, né? Vamos fazer a nossa parte, que é realizar o evento, e a população que vai prestigiar, que faça parte deles também. Agora, só pra gente fechar, data de agosto, né? De quando a quando vai ser realizado esse rodeio? Do dia 11, né? Começa na quinta-feira, né? Até o dia 13, no sábado, né? Um show pode divulgar, que esse aí foi uma doação do governo do estado, né? Que é trio Parada Dura, que vai estar na quinta-feira na abertura, né? Esse aí já está certo, e depende dos outros agora os contratos serem assinados.